A Marvada Pinga Falar da Inésita Barroso é facilíssimo, porque todo o que há de melhor, de mais bonito, de mais elogioso, de mais encantador, de mais significativo, de mais extraordinário como pessoa, como artista, uma amiga. No lugar que eu caio, já fico roncando, foi lá. O marido me disse, ele me falou, largue de bebê, peça por favor. Prosa de homem, nunca dei valor, bebocou só quente, faz friar o calor. Olha, eu acho que sendo música brasileira e boa, a gente pode cantar tudo. Boa. Música realmente com letra, com poesia. Cada vez que eu caio, caio diferente. Me aço para trás e caio para frente. Caio devagar, caio de repente. Vou decorrubir, vou diretamente. De família tradicional paulistana, enriquecida no tempo dos barões do café, a pequena Inês Madalena Aranha de Lima aprendeu cedo nas fazendas o que era o som da viola. A menina poderia ter sido uma dondoca quatrocentona, mas rompeu preconceitos da própria família e se transformou numa cantora das coisas do povo. E para todos os gostos, choro, modinha, batuques, cateretes, modas de viola e até samba. Seu repertório é uma verdadeira biblioteca musical. Temperada com cravo e canela Seja a qualquer tempo vai pinga na goela Oi lá Eu sou cabocla Tô chegando lá da roça Ainda falo virgem nossa Ainda falo virgem nossa Eu ainda digo é Sou sertaneja Não me nego e faço gosto Tá escrito no meu rosto Só não enxerga quem não quer Meu pai era uma criatura super alegre, maravilhosa, muito culto, lia demais e de família do litoral. E minha mãe do interior, de gente mais quieta, mais reservada. Então eu tenho comigo essa mistura muito forte, né? Metade mar, metade terra. Modeste à parte Sou o som daquela viola Que um caboclo consola Quando o acorde se faz Eu sou do mar Eu sou do mar Sou caipira verdadeira Sou perfume de madeira Esse é o jeito meu Esse é o jeito meu Eu sou a fera Que ainda Que ainda chamam de beleza Sou um fato Sou certeza Tudo isso E muito mais Que ainda chamam de beleza Nasci da terra Sou a flor da natureza Eu sou vida Sou pureza Amor que não se desfaz Nasci da terra Sou a flor da natureza Eu sou vida Sou pureza Apesar de ser vista como uma caipira de raiz Você é na verdade uma paulistana quatrocentona, não é? Não é isso? Eu sou as duas coisas Prefiro ser caipira Por quê? Porque eu acho que há mais amor Há mais coisas bonitas Você está provocando os quatrocentões, né? Não estou É o que eu sou, né? Mas eu acho que é muito bolor em cima de mim O rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Lá no bairro que eu moro Só existe uma nascente A nascente dos meus olhos Já formou água corrente Pertinho da minha casa Já formou uma lagoa Com lágrima dos meus olhos Por causa de uma pessoa O rio de Piracicaba A minha primeira paixão foi a viola Então, como folia, como catira, como tudo isso É folclore, entrou primeiro Depois, eu tendo nascido em São Paulo, capital E convivendo com outras pessoas Colegas de colégio e tudo A música que dominava era popular Não tinha ainda esse prestígio A música caipira e a folclórica Eu quero apanhar uma rosa Minha mão já não alcança Eu choro desesperada Igualzinho uma criança Duvido alguém que não chore Pela dor de uma saudade Quero ver quem que não chora Quando amarei verdade O rio de Piracicaba Fiz meu rancho na beira do rio Meu amor foi comigo morar E na rede nas noites de frio Meu bem me abraçava pra me acasar Mas agora que o bem me foi embora Fui embora e não sei se vai voltar Já eu quando vou ver Inesita Eu me sinto assim como um padre que vai ver o Papa Boa definição Eu tenho essa sensação Eu sinto uma necessidade de me preparar De me arrumar direitinho Ela é amada e superior Caminhada pela terra paulista Pelas terras paulistas E suas tradições começou Desde seis anos de idade Mais ou menos Cinco anos A gente já guardava As toadas todas que cantavam na fazenda As férias todas eram na fazenda Mas agora que o bem me foi Foi embora e não sei se vai voltar Quando da brisa no açoite Afro da noite se acurvou Fui se encontrar com a maroca meu amor Eu senti na arma um choque duro Quando há um muro lá no escuro Meu oi ando buscando a cara dela e não achou Minha viola gelê E eu guardei muitas desse tempo Folias de reis Folias do divino Catiras Cateritê Canaverde Uma porção de manifestações Folclóricas Caipiras Paulistas Antigamente não se chamavam Sertanejos Porque esse é um termo nordestino Sertão Minha maroca Resolveu pro gosto seu Me abandonar Pro que um fadista Nunca sabe trabalhar Isso é besteira Que dá flor Que brilha e cheira a noite inteira O folclore mesmo está entre o povo Aquele que canta lá, as pastorinhas Que cantam no pastoril do nordeste Essas são cantoras folclóricas Eu nunca disse que eu era uma cantora folclórica Folclórica sem aspas, lógico Agora, o que eu canto Eu posso cantar o folclore puro Tenho cantado muito Minha viola quebrou Teu coração me deixou Com a marvada pinga que eu me atrapalho Eu entro na venda e já dou meu taio Pego no copo e dali não saio E agora vamos mostrar pra vocês O coco Uma dança importantíssima no Brasil Eu vou me embora dessa terra desgraçada Da gente não faz nada pra comer Pego no copo e pene pra gozar Na minha terra tudo muda de figura Tem farinha, rapadura, tem viola pra tocar Dinidito pretinho e as ondas do mar A pesquisa A pesquisa, uma palavra que tomou outro significado De uns tempos pra cá Pesquisa eles usam pra qualquer coisa Então parece uma coisa sem importância nenhuma Uma coisa muito fácil de fazer Quando é uma coisa dificílima Tem-se que estudar muito pra fazer pesquisa Saber o que que você quer Ele é oi, olha as ondas do mar Ele vai, ele vem, ele tá na portada Ele é oi, olha as ondas do mar Dinidito pretinho, olha as ondas do mar Ele tinha um jipe, né? Não sei saber, tinha um jipe Que ela pegava esse jipe E saia aqui de São Paulo E tudo que tinha lugar Aprenderia as coisas E voltava e gravava De jipe Respetivo a mocidade Que eu garrei de imaginar Mocidade é um relâmpio que passa sem esperar Eu posso dizer que o repente paulista O repente do interior de São Paulo É tão rico quanto o nordestino E geralmente é acompanhado por viola Quase sempre Essa é uma viola paulista De dez cordas Bem diferente da nordestina E com afinações diferentes também Essa é a viola especialmente usada Para esse estilo de desafio Que é o cururu Fica no mesmo lugar Mocidade é um relâmpio que passa sem esperar Ó Siriema de Mato Grosso Teu canto triste me faz lembrar Daqueles tempos que eu viajava Tenho saudades do teu cantar Ó Siriema de Mato Grosso Teu canto triste me faz lembrar Daqueles tempos que eu viajava Tenho saudades do teu cantar Maracajú Volta porã Quero voltar Ao meu Tupã Rever os campos Que conheci A Siriema Eu quero ouvir Porque a nossa música realmente caipira Veio diretamente do índio, né? Nossa moda de viola, tudo isso São costumes ligados diretamente ao índio de São Paulo Ao bugre, vamos dizer assim Então o instrumento central sempre foi a viola O nosso instrumento paulista sempre foi a viola O violão entrou depois Maracajú Volta porã Volta porã Quero voltar Ao meu Tupã Ao meu Tupã Rever os campos Que conheci A Siriema Eu quero ouvir Isso Electro Narará Narará ... Antigamente nieen hunso Não existia tantas pontes sobre os rios, nem asfalto nas estradas. A gente usava quatro ou cinco sinuêros pra trazer os pantaneiros no rodeio da boiada. Eu falo que às vezes um artista plástico, ele fica dias, meses, anos pra fazer uma tela pra que a gente olhe aquela tela e faça bem a alma. Ali tá a alma dele também. O cantor é igual. A gente quando interpreta com amor, com disso, não com a voz. Como o Elis falava, eu não canto com a voz, canto com a alma. Tenho saudades de rever nas currutelas, as mocinhas nas janelas, acenando uma flor. Por tudo isso eu lamento e confesso. Fizemos alguns shows e isso é uma coisa impressionante. Debaixo de chuva, ela às vezes doente com alguma coisinha, que não estava incomodada. Nada disso afetava a sua performance, a sua vontade de levar a sua música para o povo, para as pessoas que amavam ela. E quando olho, minha traia pendurada, de tristeza dorizada. Lampião de gás Lampião de gás Quanta saudade você me traz Lampião de gás Lampião de gás Quanta saudade você me traz Da sua luzinha verde azulada Que iluminava a minha janela Do almoço adinha lá na calçada Paleta branca, calça apertada Que beleza! E ela se tocando, né? E tocando e cantando Olha aí Olha os jeitão, né? E rindo Canta feliz A Inezita agarrou no lance da nossa música Que é a música do nosso espírito É a música do nosso jeito de pensar, de ser e de sentir Essa foi a Inezita Quanta saudade você me traz Lampião de gás Lampião de gás Quanta saudade você me traz Do bonde aberto Do carvoeiro Do vassoureiro Com seu fregão Da rovazinha Muito branquinha Fazendo rosca, sequilhos e pão Da garoinha Fria, fininha Escorregando pela vidraça Do sabugueiro grande e cheiroso Lá no quintal da rua da graça Lampião de gás Lampião de gás Lampião de gás Quanta saudade você me traz Apareceu uma senhora muito elegante Muito bonitona Muito chique E disse Olha, eu fiz uma música pra você Eu olhei, né? Achei estranho Porque geralmente compositora Era outro tipo, né? Aí ela abriu um papel Uma letra desse tamanho Falando do Lampião de gás Que eu morro de saudade dele e tal Você leia a letra Tá aqui a partitura, né? O E.V. falou daqui Deixa eu ver Mas tudo morreu Lampião de gás Que saudades de grau O Jorginho do sertão Rapazinho de talento Numa carpa de café Ele enjeitou três casamentos O caipira é insubstituível O gênero caipira As grandes duplas As violas Pelo menos Não vão morrer nunca Isso é uma coisa que vem De dentro pra fora da pessoa Não é uma coisa que vem de fora pra dentro Jogada em você Logo veio a mais nova Cheia de toque de fita Jorginho case comigo Amigo que me dá Soca, pilão, mané, João Oi, que eu quero ver Calo na mão Oi, soca, pilão, mané, João Oi, que eu quero ver Calo na mão Tanta gente pra beber Eu só para socar Enesita pesquisou e gravou músicas de todas as regiões O escritor Rubem Braga um dia assim falou da pequena Inês Ela é tão sem microfone Com um violão tão sem fio elétrico Cantando tão sem truques Com tanta alegria, energia, simpatia Enesita faz bem Eu fui uma bibliotecária muito malandra Porque eu passei todo o estágio Eu chegava lá adiantada Batia umas fichinhas na máquina Que nem louca E eu ia ler tudo aquilo que eu não tinha em casa Que era o Mário de Andrade Todo esse pessoal Eu lia o dia inteiro Tanta gente pra beber Eu perearé Lá vem o meu boi urrando Subindo o vajeijador Lá vem o meu boi urrando Subindo o vaquejador Deu um urro na porteira Meu vaqueiro se espantou E o gado da fazenda E com isso se levantou Uhô, 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 uhô Meu novilho brasileiro Que a natureza criou O Nordeste pra mim foi o paraíso Eu fui pra ficar uns três dias Pra fazer uma pesquisa em Pernambuco Fiquei dois meses, Ita E acabei cantando pela primeira vez Como profissional em Recife Que vieram aqui me ver Com essa brincadeira Trazendo um grande prazer Salvo grandes e pequeno Esse é o meu dever Com a marvada pinga que eu me atrapalho Eu entro na venda e já dou meu taio Pego no copo e dali não saio Quem há de dizer Que quem vocês estão vendo Naquela mesa bebendo É o meu querido amor Em seu primeiro disco Enesita Barroso gravou a moda da pinga Quem é que não conhece De um lado era isso E de outro lado um samba paulista Não era qualquer um Era a primeira gravação de Ronda Que eternizou a esquina da Ipiranga Com a São João Eu fui pro Rio gravar a moda da pinga Gostaram muito E do outro lado O que que vai do outro lado? Quando chegou no estúdio Teve um problema É que a Inesita não sabia Que disco tem lado B Então precisava de uma música Pra gravar nas costas da moda da pinga Tá bom, então Do outro lado vai Ronda Do Paulo Vanzolini Aí me perguntaram O que que é isso? Falei, é um samba paulista Pra que que eu falei isso? Samba paulista São Paulo não tem samba? De noite eu rondo a cidade A te procurar e se encontrar No meio de olhares espio Nas mesas dos bares você não está Volto pra casa abatida Desenganada da vida No sonho eu vou descansar Nele você está Os músicos eram Menezes, Garoto, Bola Sete Chiquinho do Acordeon e Abel de Oliveira na clarineta A Inesita cantava a melodia na orelha do Abel E saia o solo de clarineta Foi gravado numa passada Só o microfone só pra todo mundo Eu não desistia Porém, com perfeita paciência Sigo a procurar e te encontrar Bebendo com outras mulheres Rolando um datinho Jogando bilhar E nesse dia então Vai dar na primeira edição Cena de sangue no mar Da Avenida São João Então quando eu fui pro Rio Eu queria falar assim ó Truco que nem o Caipira Paulista fala né O primeiro disco vai ser com samba de São Paulo E uma música Caipira do interior de São Paulo E foi lindo, estourou né Rolando um datinho Jogando bilhar E nesse dia então Vai dar na primeira edição Cena de sangue no mar Da Avenida São João E o vibrato dela perfeito Nosso amor Que eu não esqueço E que teve o seu começo Na festa de São João Morre hoje sem foguete Sem retrato Sem bilhete Sem luar Sem violão Noel Rosa Fiquei conhecendo muito Em reuniões de estudantes Nosso tempo de faculdade Era uma turma muito grande Era Paulo Tram Paulo Vanzolini Todo o pessoal da faculdade de Direito De São Francisco Ela fez um repertório de Noel Rosa Tocava um violão que não tinha tamanho Um vozeirão Um senso de samba Que poucas cantoras tem Então nós fomos lá Uma festa Que deram para ela No Moro do Salgueiro E o pessoal ficou Mas ele muito fascinado Com a Nesita Cantando Noel Rosa Diga que você me adora Que você lamenta e chora A nossa separação Moço Olha o vexame O ambiente exige respeito Pelos estatutos da nossa gafieira Dance a noite inteira Mas dance direito Aliás, pelo artigo 120 O cavaleiro que fizer o seguinte O cavaleiro que fizer o seguinte Subir na parede Dançar de pé pro ar Morar na bebida Sem querer pagar Estatuto da gafieira Que naquela ocasião Foi gravado pela minha amiga Inesita Barroso Foi talvez o meu primeiro sucesso Será distintamente censurado Se vai Virgem do Rosário Senhora do Mundo Virgem do Rosário Senhora do Mundo Dá-me um coco d'água Se não vou ao pote Dá-me um coco d'água Se não vou ao fundo Meu São Benedito é santo de preto Meu São Benedito é santo de preto Ele bebe garapa Ele ronca no peito Ele bebe garapa Ele ronca no peito Você sente falta de coisas assim Hoje em dia na televisão? Sinto muita falta Principalmente das orquestras Como é que você pode cantar Um funeral do Reynagô com violão? Um banzo Um tema afro-brasileiro pesado Daqueles lindos Com violão Ou com um conjuntinho De guitarra e tecladinho Não dá, né? E hoje ele é santo de Deus verdadeiro E hoje ele é santo de Deus verdadeiro Ai Jesus de Nazaré Ai Jesus de Nazaré Que santo é aquele que vem da charola Que santo é aquele que vem da charola Antes de ser a madrinha dos caipiras Inesita foi mulher do samba Da música negra Das orquestras E também do cinema Eu vi nascer a Vera Cruz Vamos fazer cinema Era uma coisa incrível, né? Incrível Era uma loucura Vamos fazer um cinema sério Quer tomar alguma coisa? É Um Manhattan O quê? Um Manhattan Coteiro Divina Uma laranjada pro seu genarino Eu fiz sete filmes Os sete um bem diferente do outro Os dois primeiros na Vera Cruz O primeiro foi Ângela Com Eliane Laje Alberto Ruschel Meu nego Deixa de tempo Que o meu amor É de coração Tu sabe que quando eu amo Não sou capaz de uma traição Mas olha que coisa linda Olha que mulher linda Inesita bonita Além das pessoas que ficam procurando Inesita através das canções Também procurar Inesita através do cinema Ela fez algumas coisas E realmente uma mulher absolutamente linda, expressiva Uma brasileira forte, né? Quem é, quem é, culpado da minha dor Quem é que faz zombaria do meu carinho e do meu amor No último dia da vida Encontrei-me com meus pecados Uns maiores, outros menores Mas no geral bem pesados Eu fiz Mulher de Verdade Ganhei o prêmio Saci de Cinema do Estado de São Paulo Como melhor atriz Hoje na balança E vestida de branco Eu subi Hoje de branco eu subi Agora só toco arpa De camisola e sandália E fio pra ver lá embaixo A turminha na fornalha Aquele ingrato hoje está Trabalhando de salsicha Espetadinho num gato E satanás fritando o fim Foi demônio no capricho No último dia da vida Encontrei-me com meus pecados Os maiores, outros menores Com a marvada pinga Que eu me atrapalho Eu entro na venda E já dou meu taio Pego no copo E dali não saio Como pode o peixe vivo Viver fora da água fria? Como pode o peixe vivo Viver fora da água fria? Como poderei viver Como poderei viver Sem a tua, sem a tua Sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua Sem a tua companhia Os pastores desta aldeia Já me fazem zombaria Os pastores desta aldeia Já me fazem zombaria Por me ver andar tão triste Por me ver andar tão triste Uma vez até eu dei um fora Vou contar pra você Eu tava em casa E ligaram, né? Pra mim É Inesita? Falei, é Aqui é o Jussa Era o apelido dele Juscelino Era Jussa Ou Nonô Os mineiros Aqui é o Jussa Falei lá Você é um vagabundo Você não tem o que fazer Vai caçar sapo Bate o telefone Só eu vivo sempre a sombra Só eu vivo sempre a sombra Sem a tua, sem a tua Sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua Sem a tua companhia Ligou de novo Escuta, eu tô dizendo que aqui é o Juscelino Aí eu já comecei a amansar Não fica brava não Eu tô ligando porque eu queria dar uma reunião aqui no palácio Já era presidente E queria chamar o conjunto Madrigal e você Pra gente fazer uma noitada aqui Ai, a tonta aqui comprou o maior vestido Um saltão Me arrumei Quando eu chego no palácio Começaram a abrir as portas Assim, não tinha ninguém Aí aqueles guardas, né? Refilados Os pastores dessa aldeia Já me fazem zombaria Os pastores dessa aldeia Já me fazem zombaria Por me verem assim cantando Por me verem assim cantando Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua, sem a tua, sem a tua, sem a tua... Sem a mão que pôs com violão Se for preciso faz a guerra A voz que canta uma canção Se for preciso canta uma canção Enesita Barroso Enesita Barroso comanda Sabe que a paz é passageira Pra defendê-la se levanta E crida Eu vou Tudo começou em 28 de abril de 1980 Com o meu querido e inesquecível amigo Moraes Sarmento E com outro companheiro maravilhoso Nono Basílio Eu vim um pouquinho depois Fui convidada a participar do programa Apresentar o Viola Em agosto de 1980 Cheguei na beira do ponto Onde as ondas se espalha As garças Dá meia volta E senta na beira da praia E o coitério não gosta Que o botão de rosa cai Quando eu vim Não é trabalhar Quando se fala Trabalhar com enesita Não se trabalha com enesita A gente vem curti-la E ela é gente Ela tem um programa Tantos anos no ar Esse programa E a gente nota A satisfação dela Esse sorriso Que é característico dela Recebe todos com carinho Com educação E outra coisa Você reparou uma coisa Quando você vai Quando você faz o programa Da enesita No dia seguinte Todo mundo fala com você na rua Em qualquer canto do Brasil Te vi na enesita Pode reprisar todos Pode pôr à vontade Pôr Liberador A doa Saudade corta Como o aço de navaia O coração Fica aflito Bate um e a outra falha E os olhos se enchem da água Que até a vista Se atrapalha Não quero que me deconceio Para larga de beber Não quero que me deconceio Para larga de beber Quem não bebe Quem não pita Que alegria pode ter Quem não bebe Quem não bebe A enesita bebe muito A pergunta está aí Você bebe cachaça? Não Eu gosto de outras bebidas Mas o que eu ganho de pinga Vou comprar uma coisa Qualquer dia eu tenho que sair de casa Não vou caber mais Tanto garrafão O beber me dá alegria O fumar me dá prazer O beber me dá alegria E o fumar me dá prazer Quero cumprir minha sina Na chuva quero morrer Quero cumprir minha sina Na chuva quero morrer Quero morrer Adeus Guacira Onde a lua pequenina Não encontra na colina Nenhum mago pra sonhar Eu vou embora Mas eu volto nesse dia Se sua mãe e seus avós A família Aires A família Aranha e Ais Isso Almeida e Ais de Lima Se eles hoje voltassem A protestar com você De você tomar essa carreira Bom, melhor Você diria a eles o que Sobre o tempo que eles Protestavam de você Entrar nessa carreira Vocês não sabiam O que estavam perdendo Pra mim Não só foi uma Uma oportunidade de vida De ter convivido com ela Mas também um aprendizado Que eu tive assim Fabuloso Da forma como ela Interpreta a música Como ela Ela se dá para a música Ela tem um amor A vida dela é música Eu diria que a Inesita É música Quer saber Inesita Nós temos muito orgulho Muito orgulho Nós somos seus amigos Amamos estar com você Amamos Eu amei te conhecer Poder participar dos seus programas Agradeço de coração Todas as vezes que você Abriu as portas do seu programa E esse seu sorriso gostoso Isso marca na vida da gente Morrer Cheia de fé Pensando em ti Salve o Divino Espírito Santo Salve o Divino Espírito Santo Salve o Divino Espírito Santo Chegou aqui nesta morada O que as futuras gerações Vão fazer Com esse monumento Com essa maravilhosa música Quero saber Venho trazer sua bênção Foi voz muito esperada Inesita, aproveitando um pouco Essa sua expressão Você tem medo de ficar velha? Eu não Acho que voz não tem nada Que ver com gelice E cara feia também não tem Poxa, senão Tinha um monte de cantores aí Que já tinham sido apagados Que a força é Abençoar os seus filhos Proteger a vossa esposa Seus irmãos, tios e sobrinhos Agradecer vossa esmola Pra seguir o seu caminho Salve o Divino Espírito Santo Salve o Divino Espírito Santo Salve o Divino Espírito Santo